Foi um grande alívio, porque antes de entrar para a prova eu estava com uma responsabilidade grande de nadar na raia 4, principalmente, né? Eu chorei muito também e eu tenho certeza que lá no Maringá eu vou chorar de novo. A pressão que a gente sofre aqui, né? Então a sensação de subir no pódio é um alívio, sabe? Tira o peso assim do ombro, é um alívio total. Tira o peso assim do o ombro.